Olá, o Gazeta Notícias desta segunda-feira, 6 de fevereiro, está no ar. Domingo foi de grande movimento na festa de navegantes em Sobradinho. As atividades da Secretaria de Assistência Social de Lagoão, neste início de ano, estão focadas na estruturação das ações para 2023. Praça do Parque da Feijão está quase concluída. A administração de segredos segue realizando a abertura de bebedouros no interior. Semana começa com tempo bom no Centro Serra. A partir de agora, as principais informações no Gazeta Notícias de hoje. Acompanhe agora, Gazeta Notícias. As principais informações do dia da região Centro Serra, nas plataformas digitais da Gazeta Sobradinho. Desde cedo, devotos de Sobradinho, Passa 7 e Lagoa Bonita do Sul, municípios que compõem a paróquia católica local, se reuniram no entorno da Igreja Matriz para iniciar as festividades deste domingo, dia 5, em honra à Nossa Senhora dos Navegantes. Com veículos enfeitados, representantes das mais de 40 comunidades que integram a paróquia, seguiram o carro com a imagem da santa e a procissão motorizada teve início às 9 horas, percorrendo o centro e chegando ao Parque da Feijão, onde ocorreu uma bênção. Uma longa fila se formou. Já às 10 horas, a missa festiva foi celebrada no ginásio Antônio Dors, sendo presidida pelo bispo Dom Edson Batista de Melo. Ao longo do dia, o público acompanhou ainda os jogos do torneio de futebol 7, que teve a seguinte classificação. Em primeiro lugar, Nossa Senhora Aparecida de Linha Polinário. Em segundo lugar, Nossa Senhora Aparecida de Segredo. Em terceiro lugar, Nossa Senhora Medianeira, do bairro Medianeira. E em quarto lugar, Nossa Senhora de Lourdes, do bairro Peões. As crianças puderam se divertir em brinquedos e ocorreu ainda a venda de lanches, almoço e itens religiosos. Na parte da tarde, houve a reza do terço invocacional, seguida pela bênção do Santíssimo e da Garganta, a qual contou com um grande número de fiéis. Após, teve início a animação com a banda Quarteto Musical e o sorteio da Rifa em prol da restauração interna da Igreja Matriz. Foram 26 prêmios sorteados. A lista completa pode ser conferida no Facebook da Gazeta. E as atividades da Secretaria de Assistência Social de Lagoão, neste início de ano, estão focadas na estruturação das ações para todo ano. Conforme a pasta, no momento, estão sendo realizados atendimentos individualizados e sendo refeitos cadastros de pessoas que participam das oficinas, como o PAIF ou Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. As atividades ainda encontram-se em ritmo mais lento, também devido às férias e ao aumento do trabalho nas lavouras. No dia 1º de fevereiro, a melhor idade participou de uma integração no Balneário Curva do Rio, em Sobradinho. Na confraternização, participaram os grupos de Caçador Alto da Serra, Cerca Velha e o Grupo da Sede, reunindo aproximadamente 160 idosos, os quais puderam desfrutar de caminhadas junto à natureza e bailinho para finalizar. A praça, que está sendo construída no Parque da Feijão, está em fase final de conclusão. Na última semana, o secretário de Finanças e Planejamento de Sobradinho, Nilo Vitsky, e o diretor de Projetos e Engenharia, Jason Colombelli-Bride, estiveram no parque para vistoriar a instalação do playground infantil, bancos, pergolado e lixeiras. A praça também contará com o chimarródromo. A obra está sendo realizada através de recursos de emenda parlamentar do deputado Covate Filho, com contrapartida do município. São constantes as ações desenvolvidas pela Prefeitura de Segredo para a convivência com a falta de chuvas no município. No campo, a Secretaria de Agricultura intensificou e priorizou os trabalhos de abertura de bebedouros e limpezas de cacimbas. O trabalho tem acontecido em diversas localidades. De acordo com o prefeito Valdir José Rodrigues, essas ações são fundamentais em períodos de estiagem, onde se buscam alternativas para amenizar os efeitos. Agora, as informações policiais com o Rafael Capelari. Olá! Uma pistola calibre .38, o municiado foi apreendida pela Brigada Militar de Sobradinho na noite da última sexta-feira, dia 13 de fevereiro. O caso aconteceu por volta das 22h30min, no bairro Copete. Conforme os policiais, dois ocupantes de uma BMW foram abordados durante o patrulhamento. Na revista ao veículo, foi encontrada a arma de fogo da marca Taurus, municiada com 15 munições intactas embaixo do banco do motorista. Os dois ocupantes do carro foram conduzidos, a delegacia de polícia, para o registro do caso por porte legal de arma de fogo. O homem de 24 anos assumiu ser o dono da pistola. Foi estipulada uma fiança de R$ 3 mil, paga pelo jovem. Ambos foram liberados após o registro. E por volta das 18h do último sábado, dia 4 de fevereiro, foi localizado um homem morto na localidade de Linha Turvo, no interior de Segredo. A vítima foi identificada como Hilário Schneider, de 64 anos, mais conhecido como índio. A vítima tinha uma lesão no rosto, possivelmente ocasionada por uma queda. A Brigada Militar de Segredo e a Polícia Civil atenderam a ocorrência. O Instituto Geral de Perícias foi acionado para realizar o levantamento dos fatos. Um laudo é aguardado para confirmar a causa da morte. O sepultamento de Hilário Schneider ocorreu na tarde do último domingo, dia 5 de fevereiro, no cemitério evangélico de Arroio do Tigre. E a Brigada Militar prendeu um menor de idade e um jovem por furto e porte legal de arma de fogo em agudo. O crime ocorreu por volta das 19h de domingo, dia 5 de fevereiro. A dupla, de 17 e 23 anos, teria furtado uma motosserra e alguns produtos de uma propriedade rural na localidade de Linha Branca, no interior do município. Informados sobre o crime e que teriam fugido em uma motocicleta, a guarnição da Brigada Militar tentou abordar os suspeitos na cidade, momento em que eles tentaram fugir, porém acabaram caindo da motocicleta. Durante a abordagem, os policiais localizaram um material furtado e dois revólveres, um calibre .38 com duas munições e outro calibre .32 com seis munições. Diante do fato, o jovem recebeu a voz de prisão e o menor de idade foi apreendido, quando foram encaminhados para a delegacia de polícia. E um homem de 32 anos foi morto com um disparo de arma de fogo na madrugada deste sábado, dia 4 de fevereiro, em Candelária. Conforme a Brigada Militar, os policiais foram acionados após a vítima dar entrada no Hospital de Candelária com um tiro na região do Tórax. O crime teria acontecido por volta das 5 horas e 50 minutos, no quilômetro 138 da 287, em um posto de combustíveis. A vítima foi socorrida por um vigia e encaminhada para atendimento médico. O homem, no entanto, não resistiu aos ferimentos e faleceu na casa de saúde. O nome dele foi mantido em sigilo pelas autoridades policiais, mas a reportagem apurou tratar-se de Lucimar Ferreira da Silva, morador da localidade de Picada Escura, no interior. Segundo o delegado Diego Trássio, o tiro teria acontecido após um desentendimento entre a vítima e o vigia do estabelecimento. A vítima teria se desentendido com segurança do posto de combustível, deixou o local, porém retornou e investiu contra o segurança, o qual teria sacado a arma e efetuado um disparo, detalhou o delegado. Há testemunha do fato e já tem o nome do autor para identificação. Os detalhes do fato serão apurados. Vamos para a previsão do tempo. A semana começou com um tempo bom e muito sol em toda a região, mínima de 16 graus e um décimo, registrada a 6 horas e 16 minutos na Estação Meteorológica de Campo da Aviação, em Sobradinho. A máxima alcançou os 31 graus. A terça-feira terá aumento de nebulosidade, mas sem chuva, mínima de 17 e máxima de 33 graus. Você acompanha a previsão do tempo diariamente dentro do giro regional da Rádio Gazeta FM. É a partir das 8 da manhã com a Metsu Meteorologia. Este foi o Gazeta Notícias desta segunda-feira, 6 de fevereiro. Nos acompanhe todos os dias com as informações da região pelo Facebook e YouTube Gazeta Sobradinho. Até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho